Bom, quais são os impostos que a gente tem que incluir? Eu estou deixando de lado para essa nossa conta o imposto de renda e a contribuição social. Rapidamente explico por quê. Porque o imposto de renda e a contribuição social, em tese, eles incidem sobre o seu lucro. Então eles deveriam estar dentro daqueles 20% lá que nós consideramos. Eles não incidem sobre o preço de venda diretamente, pelo menos em teoria. A teoria do imposto de renda e da contribuição social é essa. Então aqui eu só estou exemplificando os impostos que incidem diretamente sobre o seu faturamento. Quais são eles? O primeiro, conforme está na tabela, é o ISS. Como eu já disse, estamos usando um exemplo aqui de 5%. O segundo é o PIS. Nós estamos usando um exemplo de 0,65%. E o terceiro é a COFINS, que nós estamos considerando como 3%. Se eu somar esses três impostos que incidem sobre o faturamento, eu tenho um total de 8,65%. E é esse o total de impostos que eu tenho que pagar sobre o faturamento desses serviços. Muito bem, nós agora podemos passar para uma etapa seguinte, que é a preparação de uma fórmula que vai nos ajudar a incluir esses impostos no nosso preço de venda daqueles serviços. Como é que nós vamos preparar essa fórmula? A fórmula é relativamente simples. Ela é composta de 1 menos o total dos impostos incidentes sobre a prestação de serviços, dividido por 100. Então, como o total dos impostos incidentes sobre a prestação de serviços é de 8,65%, neste nosso exemplo, eu divido isso por 100 e encontro 0,0865. E aí eu faço 1 menos 0,0865. Isso dá, eu fiz a conta aqui, deixa eu olhar, 0,9135. Então, este é um índice que eu estou chamando aqui de índice de impostos. 0,9135. Vamos dar mais um passo aqui na construção desse nosso raciocínio. Uma vez que eu já conheço o custo total dos serviços, incluindo a minha margem de lucro, o meu mark-up, e sei que esse valor é de 1.248 reais, eu agora vou dividi-lo pelo índice de impostos que nós encontramos agora há pouco, que é 0,9135. Quando eu faço essa conta, 1.248, dividido por 0,9135, eu vou encontrar o preço que eu devo cobrar dos meus serviços com os impostos embutidos, que dá um total de 1.366,17. Então, este é o preço de venda dos meus serviços, 1.366,17. Para conferir, como eu gosto de fazer sempre, eu vou fazer uma conta ao contrário agora numa próxima tabela. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o preço de venda dos serviços de 1.366,17, e vamos calcular sobre este valor, 5% de ISS, que é o imposto que eu tenho que pagar. Vamos encontrar um ISS a pagar de 68,31, não é isso? 68,31. Ato contínuo, eu vou agora calcular o valor do PIS que eu tenho que pagar, 0,65% sobre o total do valor dos serviços, 1.366,17. Dá 8,38. É, acho que é isso aí, 8,38. E na continuação, nós vamos calcular também o valor da COFINS, que é 3%, sobre os 1.366,17, que vai me dar 40,39. O que eu faço agora? Para conferir se a minha conta deu certo, eu vou pegar 1.366,17, que é o que eu recebi do meu cliente, e vou tirar o valor do ISS que eu tenho que pagar, o valor do PIS que eu tenho que pagar, e o valor da COFINS que eu tenho que pagar. Feita essa conta, eu vou encontrar o que sobrou para mim. E vocês vão ver, está aí a tabela mostrando, que vai sobrar 1.248 reais, que é exatamente o custo dos meus serviços, mais a minha margem de lucro. Então, é esse o raciocínio que você deve utilizar para incluir no preço de venda dos seus serviços, o valor correspondente ao ISS, ao PIS e à COFINS. Muito obrigado.